A segunda técnica que eu quero compartilhar com vocês é para aquelas pessoas que têm insônia, tá? Como é que é essa técnica? Toda vez que você se pegar tendo insônia, não consegue dormir, tá lá cheio de preocupações e o sono não vem, tá fritando, né? Que nem um bife ali. Você tem duas coisas a fazer, ou coloca uma meditação guiada, que ela vai ajudar a relaxar. Ah, Michelle, meditação guiada não funciona para mim. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai tensionar todo o corpo. Tensiona, tensiona, tensiona o máximo que você puder, mas tensiona mesmo por uns 30, 40 segundos. Depois que tensionou, solta, respira fundo e solta, ok? E começa a respirar profundamente e vai conduzindo a sua atenção num relaxamento mais profundo. Então, vai conduzindo mentalmente. Meus pés estão relaxando, as minhas pendurrilhas estão relaxando, os meus joelhos estão relaxando. E vai falando com você mesmo. Agora as minhas coxas estão relaxando, o meu quadril está relaxando, meu abdômen, meu peito está relaxando. Os ombros, os meus braços, as minhas mãos estão relaxando, meu pescoço relaxa agora. Agora vou relaxar atrás da minha cabeça, a face do rosto. Vou relaxar os meus olhos. Vou relaxar a minha boca, a minha mandíbula e vou continuar respirando profundamente. Por último, eu vou relaxar o meu couro cabeludo. Enquanto você está relaxando, você vai pegar e imaginar um quadro na sua tela mental. E vai desenhar o número 99. E vai visualizando, né? Mentalmente. Depois apaga o 99, coloca o 98. Apaga o 98. 97. Apaga o 97. Com tranquilidade. O que vai acontecer, gente? Você vai entrar no sono. Essa é uma técnica que eu usei durante muitos anos. Hoje, graças a Deus, eu não sofro mais de insônia. Há muitos anos eu não sofro mais de insônia. Mas essa foi uma das primeiras técnicas que eu usei, que me ajudou muito, né? Hoje em dia tem também as meditações guiadas. Lembrando que quanto mais o quarto estiver sem eletrônicos, mais vocês vão conseguir entrar num relaxamento mais profundo, num sono mais profundo e principalmente num sono de qualidade. Então, tudo isso são técnicas e são hábitos que é importante para que você, então, crie um novo estilo de vida. Criando um novo estilo de vida, gente, é incrível as inspirações que vêm para a gente, a forma que a nossa vida, ela começa a se transformar. Antes, quando eu não era consciente, eu tinha televisão no meu quarto. Olha só. E eu só dormia com televisão. Cheio de ruído, né? Por isso que eu... Claro! Por isso também, outro fator que fez com que meus níveis de cortisol e adrenalina fossem às alturas. Depois que eu comecei a criar um novo estilo de vida, bons hábitos através da meditação, o que aconteceu? A minha vida se transformou. E hoje eu estou aqui com vocês. Então, assim, eu sou uma prova viva disso, né? Então, através da meditação, eu consegui me libertar do estresse, da ansiedade, das insônias, das crises de pânico, né? Então, aqui começou a minha jornada e, principalmente, eu me conectei com a minha missão de vida. Comecei a receber mais e mais e mais iluminação para novos projetos. E assim, bem-vindo, meus amores. Então, assim, a meditação, ela liberta muita coisa. Olha só. Então, aqui, ó. A Silvana relaxou. A Preta disse que tem insônia. Então, Preta, usa essa técnica que vai te ajudar bastante, tá? E eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês estão gostando, falem aqui, né? Falem aqui. Que é muito importante para o desenvolvimento desta aula. O que é importante a gente entender sobre a meditação? Sempre se auto-questionar. Perdoam muitas poderosas, sempre geram respostas poderosas. E hoje é muito importante, já que vocês estão aqui, vocês estarem conscientes, né? E aí, aqui é uma pergunta para vocês. Qual é o nível de comprometimento que vocês estão com vocês mesmos? Para fazer essa mudança. Para criar uma nova realidade. Uma realidade que realmente vai fazer sentido na vida de vocês. Uma realidade ao qual você vai apertar o botãozinho do modo viver e se tornar mais autorresponsável pela sua vida. O dono do seu destino. Como diz aqui, quando você percebe o silêncio, instala-se imediatamente uma calma, alerta no seu interior. Você está presente nesses momentos. E você se liberta de milhares de anos de condicionamento humano e coletivo. Então, olha só que bacana. E esses caras aqui, gente, eles entenderam o processo da meditação. Greg Brandon, ele traz técnicas para a gente e ensinamentos muito poderosos de como unificar a mente e o nosso coração. E ele traz até as técnicas através da meditação. Através das culturas dos nossos ancestrais. E foi através das meditações que ele recebeu a iluminação. Para hoje fazer o trabalho que ele faz. John dispensa a comunicação com as suas células. Para quem não sabe, John dispensa, ele é parceiro do Greg. John dispensa, num determinado momento da vida dele, ele sofreu um acidente de bicicleta. Ele quebrou, mais ou menos, se não me engano, 32 vértebras, algo assim. O diagnóstico dele foi que ele ia ficar tetraplégico. Depois, disseram que ele ia ficar paraplégico. E John dispensa, hoje, caminha. Então, ele usou a prática da meditação e se comunicou com as células dele. Isso vai trazer abundância de saúde, abundância e prosperidade em todos os níveis da sua vida. Então, vamos lá. Para quem não sabe, olha esse cara aqui, né? Einstein. Ah, ele até brincava com a vida, até está aqui de língua de fora. Einstein, ele meditava para poder receber a iluminação. Vocês sabem como é que Einstein meditava? Ele ia lá para uma cadeira de balanço e ficava olhando para o céu. Nós podemos meditar também de olhos abertos. Nós podemos meditar de olhos fechados. Nós podemos meditar nos alimentando. Nós podemos meditar lavando uma louça. Nós podemos passar o dia meditando. Olha só que bacana, né, gente? E isso que eu amo encenar, tá? Mas para isso existem práticas e técnicas e exercício diário. Einstein ia lá para a sua cadeira de balanço e ficava observando o céu. Só observando o céu. Relaxando, observando o céu. Quando menos ele imaginava, o que acontecia com ele? Recebia a iluminação. Tesla usava uma outra técnica. Ele pressionava dois rolamentos na mão dele. Pressionava, pressionava, deixava super tenso durante cinco minutos e depois soltava e relaxava. Respirava profundamente e através desse relaxamento ele exercitava a mente. E quando menos ele imaginava, recebia a iluminação. Joseph Murphy já usa o poder da oração, né? Que também é uma... Também a gente pode falar que a oração também é um estado de meditação. Porque a gente está orando, a gente está fazendo uma conexão. Nós estamos observando. Mas é importante que essas orações, elas sejam conscientes. Fazendo essa conexão com o subconsciente, principalmente antes de dormir. Então, olha só, gente. Esses caras aqui, hoje, eles fazem parte desse movimento para uma nova consciência humana. Para uma nova era. Para a transição planetária, né? Então, eles descobriram os segredos dos nossos ancestrais. E eles nos passaram a fórmula. E eu aprendi muito, muito, muito com eles, gente. Então, assim, eu amo compartilhar o que eu aprendo com cada um. Eu sou imensamente grata por receber essa sabedoria dos nossos ancestrais. Por receber a sabedoria desses grandes mestres, né? De Osho também. Porque o Osho era um grande mestre. Um grande instrutor de meditação. Que eu respeito muito. Que eu admiro. Que eu uso as técnicas dele também. Compartilhando aqui com vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Namastê. Tchau, tchau.